Música Você para o Meires é algo extraordinário, cara, vamos adaptar Porco! Porco! Aplausos Vamos! Aplausos 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 Eu já vos disse que as vitórias são como uma espada Ok? As vitórias são como uma espada Não se sentem Ok? Não se sentem Eu disse-vos antes de começar o jogo Acontecesse o que acontecesse Amanhã estávamos lá outra vez para continuar a nossa caminhada Certo? Agora nós temos que ir o mais rápido possível A espacial da adrenalina que temos dentro de nós Daqui a três jogos estamos a competir outra vez A única coisa que eu vos peço Já no próximo jogo É que sejam vocês próprios Que a gente jogue da nossa maneira Da nossa maneira E mais uma vez parabéns para aquilo que fizeram hoje Acreditar e ter fé Vence qualquer adversário Eu também tenho isso que não vou se apresentar Acreditar e ter fé Vence qualquer adversário Parabéns para todos, parabéns pelo espírito Eu já vos disse Vocês estão a criar aqui algo Não sei se vocês vão encontrarem mais lado algum A vossa união e o vosso espírito do grupo É tremendo tudo Agarrem isso com unhas e dentes Agarrem-o com unhas e dentes Ok? Mais uma vez parabéns Não se sentem na espada Preciso trabalhar duro É preciso sofrer Temos dois jogos lá em casa É preciso sofrer Mas não é preciso acreditar Ok? Acreditar, competir, ter fé Mais a vossa capacidade de entreajudo e de superação Isto é fruto do vosso trabalho É vosso mérito Então guardem isso para vocês Aumentem a vossa responsabilidade Não vão lá para cima Nem cabeça no chão Equilíbrio Vinte e quatro horas Amanhã estamos aqui para fazer a recuperação Talvez eu continuar a nossa caminhada Uai, seu app de vídeos curtos